Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da Transfiguração do Senhor. Nessa festa nós queremos celebrar aquilo que nós seremos, ou seja, humanidade divinizada. Jesus sobe à montanha, sobe à montanha com os seus discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João e o Evangelho deste ano, que é o Evangelho de São Marcos, nos coloca o testemunho direto de São Pedro, porque nós sabemos que foi exatamente São Pedro quem narrou tudo para que Marcos escrevesse. Essa mesma realidade, essa narrativa direta de testemunha ocular, nós encontramos na segunda leitura, que é da segunda carta de São Pedro, nós ouvimos a voz na montanha que dizia, este é o meu filho muito amado. Então, nós estamos aqui diante de um relato de alguém que viveu pessoalmente tudo isso, vemos ali os sentimentos de São Pedro, o estupor, o medo, a confusão mental, não saber o que responder, toda esta realidade, no entanto, aponta para uma verdade que nós não podemos perder de vista, o fato de que Deus, na Sua bondade infinita, quer que nós sejamos, para usar a expressão de São Pedro, consortes divina e nature, ou seja, sejamos participantes da natureza divina, isso quer dizer que nós, que temos uma vida humana, miserável, viveremos uma vida divina, através de uma transformação especial, vamos fazer uma comparação, pode parecer tola, mas vamos lá, o que é essa transformação que Deus quer fazer em nós? Você imagine que você tem um cachorrinho, ele tem natureza de cachorro e você começa a tratá-lo como se ele fosse seu filho, mas ele continua cachorro. Bom, não é esse tipo de transformação que Deus quer para nós, seres humanos, Deus não quer que nós, sendo humanos, continuemos meramente humanos e sejamos admitidos lá no céu como um cachorrinho é admitido na casa de uma madame como se fosse filho dela, uma ficção científica, Deus não quer essa ficção, Deus quer uma transformação, Deus quer que nós sejamos transformados, então, desculpa a minha comparação porque às vezes as minhas comparações são ridículas, Deus quer que nós sejamos como aqueles cachorrinhos de desenho animado, no desenho animado, o cachorro continua cachorro, ele tem quatro patas, ele tem pelo, cabeça de cachorro, focinho de cachorro, orelhinho de cachorro, ele abanda o rabo como cachorro, mas tem uma transformação ali, porque o cachorro pensa, raciocina, fala, ela tem atitudes humanas, então, nós poderíamos dizer nessa ficção, desculpando a comparação, pelo amor de Deus, que é ridícula, mas nós podemos olhar ali que existe uma natureza de cachorro e uma participação na natureza humana, porque ele, embora seja cachorro, ele age como um humano, é esta transformação que Deus quer fazer em nós. Deus quer que nós continuemos humanos, mas ao recebermos o Espírito Santo, realizemos ações divinas que, ao olhar, por exemplo, para a vida dos santos, que são os divinizados de Deus aqui na terra, nós possamos dizer, meu Deus, como é possível que um ser humano ame assim, como é possível que um ser humano realize atos prodigiosos como este amor heróico, como esta fidelidade estonteante, como esta pureza admirável, com esta fortaleza inquebrantável, nós vemos claramente nos santos que os santos já não são mais eles, é Cristo que vive neles. Por quê? Porque o fogo do Espírito Santo transformou os santos de Deus. Hoje no Monte Tabor, Jesus, homem igual a nós em tudo, deixa mostrar, deixa sair a transformação interior, ou seja, o fato de que ali não é somente a natureza humana, mas a natureza divina abraza aquele divino e humano coração para nos amar, Ele se transfigura para mostrar essa verdade escondida, que Ele é Deus e homem numa só pessoa e Ele quer que nós, no céu, um dia sejamos participantes desta realidade. presente, podemos começar já aqui na terra na busca da santidade e então nós, embora com mera natureza humana, seremos participantes nas ações da natureza divina, na santidade que Deus deseja e quer para mim e para você. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.